Ó gente, após você descer, você vai ver o raio-x aqui, você não vai sair pra fora do desembarque. Você vai ver a sala do Bradesco aqui do ladinho e a Advantage aqui ó. Então a sala Advantage ela tá, essa que eu estou é depois do embarque, logicamente, mas eu desembarquei e não precisei de sair. Tá? Apresentei o cartão de desembarque e mostrei o cartão, eu vou entrar com o Priority Pass. Tá? Aceita todos esses cartões. Lá onde que? Priority Pass, tá vendo? Então a sala é essa daqui, eu vou entrar com vocês aqui pra conhecer a sala de Curitiba. Aqui em Curitiba no voo nacional, tá bom? Ó, a sala, a entrada da sala. De cara a gente já vê essas cadeiras aqui, tem um monitor de voo. Sala da Advantage, aparentemente achei até agora a entrada, o design dela mais bonito que é de São Paulo, tá? E que do Rio de Janeiro também. Então só pra vocês conhecerem, a maior, bem maior. Aqui ó, cadeirinha, pessoal trabalhando, aqui bebidas já de cara, né? Pessoal. Docinhos, por isso que o Dalton fala que aqui ele gosta bastante, né, ó. Tem docinhos, ó. Bebidas, cervejas, ó. Cafézinho pra mim, eu adoro. A sala é ampla, ó. Vamos ver aqui. Ela é melhor que realmente a do... Que a de São Paulo, melhor que as outras sim. Ó, espaço, muito bom. Ó, bonita. Vamos lá no Comes e Bebes. Já sento aqui pra mostrar pra vocês. Ó, vamos lá. Bem melhor que a de São Paulo mesmo, ó. Olha que legal. Pezinho. A do Rio de Janeiro e a de São Paulo tem que pedir tudo, né? Aqui também tem que pedir a comidinha, mas tem mais coisas aqui que as demais, ó. Bem legal. Vou falar com vocês, como que vocês vão entrar aqui na sala. Vou sentar aqui, que aí eu posso falar mais à vontade, né? Eu cheguei aqui em Curitiba e vim conhecer a sala VIP, né? E eu nem trouxe o cartão do Bradesco pra entrar aqui. Poderia ter filmado do Bradesco também, né? De Curitiba. Mas eu nem pensei em trazer o cartão Aeterno pra usar do Bradesco. Poderia ir lá perguntar se eu não poderia mostrar, deixar eu entrar e tal, mas eu não vou fazer isso não. Mas, gente, pra entrar aqui é muito fácil, tá? Quem tem o Lounge Key ou Priority Pass, acessa tranquilamente, né? Acesse tranquilamente a sala. Ali é o toalete, depois a gente vai lá conhecer, né? A sala. E você entra com o cartão Priority Pass, o Lounge Key, né? Você acessa com os seus cartões. Logicamente que cada cartão tem um acesso, né? Então, por exemplo, tem pessoas que têm dúvidas, né? Se o cartão do Cicred pode entrar aqui, se o cartão do Inter pode entrar aqui. Cada banco tem a sua quantidade de acessos, né? Então, se você vem com o cartão do Banco Inter, você tem seis acessos. Então, um dos seus acessos será descontado pra usar a sala VIP, né? Se o cartão é um Itaú Personalité, por exemplo, tem dois acessos. Se você usar o cartão do acesso do Mastercard Black do Itaú aqui, vai descontar um acesso. Então, por exemplo, o Banrisul Black tem um acesso. Se você usar aqui, ele desconta esse acesso que acabou pra você durante o ano inteiro. Por isso é legal você ter um cartão que tenha mais que quatro ou seis acessos pra você ter mais acesso quando você viajar. Porque geralmente você viaja indo e voltando, né? A não ser que você vai e não volta mais. Mas você vai e volta. Então, teriam dois acessos. A ida, se você no seu aeroporto tem. E a volta, se o seu aeroporto tem. Então, neste caso aqui, eu vim de São Paulo. Eu usei a sala de Vantage. Eu usei o Priority Pass da Porto Seguro, né? Que eu falo pra vocês que ele é ilimitado. Ele deixa passar a minha beleza. E tem o cartão, logicamente, que é dez acessos que tem da Porto, né? Mas aí você vem aqui, que nem eu tô aqui agora em Curitiba. Eu tô usando de novo a sala de Vantage. Só que é de Curitiba. São dois acessos. Lá em Congonhas, eu poderia ter usado a sala do Bradesco e a sala do BRB. Eu não quis ir na do BRB. E também não quis ir na do Bradesco. Então, eu só usei a sala da Advantage, né? Lá em Congonhas. E desci aqui em Curitiba. Estou no embarque, tá? Eu não desembarquei. Estou no desembarque, mas na verdade eu não desembarquei. E tô usando a sala de Vantage com o da Porto Seguro também. Usei de novo o cartão Priority Pass. Eu vou mostrar pra vocês. Eu tô usando o cartão da Porto, que é esse cartão aqui. Eu poderia ter usado o da Metra Express. Poderia ter usado o do Dunks, né? Mas eu peguei o primeiro também na carteira. Então, esse aqui é do da Porto. Chegou novinho pra mim. Então, eu tô com ele aqui. Eu nem tirei a etiquetinha. Por quê? Porque eu lembro que eu sei que é da Porto. Geralmente, eu escrevo atrás do cartão o nome de qual banco que é. Mas aqui, no caso, eu tô usando o Priority Pass da Porto. Olha, gente. Nunca me deixou na mão. Nunca me deixou na mão. É um cartão voltado para os cartões Visa Infinite da Porto Seguro físico. E quem emite esse cartão hoje físico no Brasil é o BRB Ducks, Eurobike e Casa Cor. O Porto Seguro Visa Infinite e o Bradesco Corporativo Visa Infinite. Os demais são cartões digitais, né? Então, Elo Nankin, Elo Diners, America Express do Bradesco Metal, America Express do Santander. São dois acessos que eles dão, né? No Elo Nankin e também no America Express de Platinum Car. E o Diners são quatro acessos digitais. Então, ou seja, você não vai receber esse cartão físico na sua casa. Vai usar o cartão digital, tá bom? Mas, Leandro, eles deixam você entrar na sala VIP mesmo não estando viajando? Então, eu cheguei aqui e ia mostrar minha passagem de embarque, que eu tenho a volta para São Paulo. Então, aí, no caso, eles deixaram eu entrar e só mostrei o cartão de desembarque e deixaram eu ficar. Então, eu vou agora tomar um cafezinho, vou emitir um... Vou comer alguma coisa, porque eu não tomei café ainda, né? O cafezinho expresso eu vou tomar também, né? Vou sentar aqui na mesinha e vou ficar aqui com vocês agora tomando um cafezinho, tá? Eu poderia ficar nessa sala VIP aqui, nesse espacinho VIP, mas eu vou ficar aqui nesse cantinho aqui com vocês. Tomar um cafezinho gostoso, né? Refletir um pouquinho, trabalhar um pouco também. Então, eu tenho a minha mochila que eu trouxe. Aí, na minha mochila, quando eu viajo, ó, de Cartagena que eu estive, né? Eu vou... Não, lógico, eu não vou encher de chaveiro, mas eu tinha... Na minha outra mochila, eu tenho de Nova York. Mas esse eu achei bonito, ó. Não que eu tenha gostado de Cartagena, não, não gostei. Mas, achei bonito o chaveirinho e eu estive lá. Então, eu deixei essa mochila que eu comprei lá em Santos. Uma mochila maravilhosa, porque ela tem um, dois, três, quatro repartições. Então, ela deixa eu colocar tudo o que eu preciso. Carregador, celular, a minha bolsa de escovar os dentes, né? A minha ANC-SER. Aqui eu coloco uma blusa, o meu notebook é o carregador, né? E alguns pertencem. Aqui eu peguei uma aguinha na sala VIP, ó. Então, eu trouxe uma garrafinha da sala VIP. Se eu precisar tomar, assim, uma água no avião, eu tomaria. Mas eu peço. Eu pedi pra... Lá em Congonhas... Eu sou conhecido na sala VIP. Então, a minha amiga, ela vem, ela já me serve um cafezinho, me traz salada de frutas. Ela já sabe que eu gosto, né? Da sala VIP, é que você tem os carregadores. Então, todas as poltronas, ó, você vai poder carregar com o seu celular, com o seu notebook e tal. Então, ó, que legal, né? E olha que imagem bonita que fica devido a essas iluminações, decoração. Ó, fiquei um príncipe, né? Então, gente, tudo isso você aprende aqui no nosso canal. Cartões de crédito, alta renda. Sete anos com vocês, né? Sete anos, são mais de cinco mil vídeos gratuitos. Onde você aprende tudo sobre cartões de crédito, viagens, pontos, milhas, investimento. Então, a gente fala de tudo aqui no canal. É um canal companhia, né? Cartões de crédito, alta renda e companhia. Sete anos com vocês. Vamos lá tirar um cafezinho expresso? Pra poder fazer essa jogada legal aqui com vocês? Depois eu vou fazer uma outra gravação com a nossa outra rede social, né? Então, eu vou tirar um ristreto, ó. Eu adoro tomar um cafezinho ristreto. Ó. Ok? Xicrinha. Já vou ensinando vocês a tirar café também, ó. O ristreto expresso, tá vendo? Aqui, ó. O ristreto é pouquinho. Eu vou pegar um expresso pra ficar acordado que eu vou trabalhar. Né? Aí as xícaras, pessoal, tá aí embaixo, ó. Aqui em cima também tem, ó. Vou pegar uma pequenininha. Ó, café. Cantinho do café. E o cafezinho saindo com uma beleza. Xícara. Esse pode dar uma paradinha, ó. Não vai vazar. Ó. Tintinho, ó. Cafezinho. Maravilhoso. Só que esse pires não é... Esse pires não é daqui, ó. Porque, ó. Eu derrubo. Não é daqui. Vamos ver. Ó. Tá meio balançando, ó. Tá vendo? Ó. Tá meio balançando. Será que eu vou até lá com ele? Se cair, a culpa não é minha. Ó. É eu, hein? Não vou, não. Ai, ai. Não vou levar o pires, não. Que vai que cai, né? Aí eu vou derrubar o café aqui. Deus me livre. Deixa eu ir lá pegar um docinho. Tudo de graça, gente. Tudo isso aqui é de graça. Depois eu vou no banheiro mostrar pra vocês e a gente finaliza aqui. Banheiro simples, mais bonito, limpinho, ó. Tá vendo? Banheirinho bonitinho. Tá vendo? Tá tranquilo. Bom. Privativo, né? Tá um banheiro bom porque ele é privativo. Então você tem acesso à porta e ninguém entra. Legal, né? É isso. Legal, né? Legal, né? Legal, né? Legal, tá? Legal, Legal, tá? Legal,那就j! Legal, valeu. Tchau. Tchau.